O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, prometeu nesta terça-feira que o país vai manter a ajuda à Ucrânia para combater a invasão russa, apesar do compromisso de apoiar Israel na guerra contra o grupo islamita palestino Hamas. O chanceler discursou em um fórum empresarial alemã e ucrânia, com a presença do premier ucraniano e a participação remota do presidente Volodymyr Zelensky. Este apoio não é de forma alguma diminuído pelo fato de que, desde a terrível manhã do dia 7 de outubro, temos que olhar para Israel e Oriente Médio com a maior simpatia e preocupação. Os dois países, Israel e Ucrânia, têm nossa inabalável solidariedade. Scholz foi o primeiro chefe de governo a visitar Israel depois do início do conflito com Hamas. O número de mortos do lado israelense é de mais de 1.400 pessoas, enquanto na faixa de Gaza as vítimas já são mais de 5.700.